Fortaleza Saúde, te quer feliz de novo Você já sabe quem foi que fez Você já sabe quem é capaz Você já sabe quem foi que fez Quem é capaz, você já sabe Faz, 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 Jura-se Faz, 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 Jura-se Faz, 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 Jura-se Faz, 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 mais Fortaleza Menina linda quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz rua, cara, escola Quem faz mais pela saúde Te quer feliz de novo